Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Unidade de Polícia Marítima captura a cidadão Naintolo e facilita a fronteira. Comandante Unidade de Polícia Marítima, Superintendente Vazilio, de Jusatetem, cidadão Sirene considera a obedecer a regra de estado de emergência. Também se entrega a Sireba e a parte saudí que cumpre a quarentena durante o ronçamento de luresinhat. Conforme a Sireba, Sirema e a Rua, Rua é a Indonésia, a parte de Atapupu. Sirema quase 18 horas. Estou por volta de nove e dez e tal. Sire, saí, Rua é a Indonésia, a parte de Atapai. Hoje, a traca é a Palaka. A parte de Atapai é migra. Depois, se Sirena retún, Rua é a Fila Fali, a parte de Atapupu à Indonésia. Agora, se Sirena retún, se Sirena retún, na rua, Rua é a Fila Sireba. Na Indonésia, Sire, contato para o motor, Rua é a Fila Fali, a família não é uma. Também, se tem um posto, o UPM, o UPM, o Rua é a Fila Fali, o UPM, 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 o UPM. O UPM, o UPM, o UPM, o UPM, o UPM. O UPM, o UPM, o UPM. O UPM, o UPM, o UPM, o UPM. O UPM, o UPM, o UPM, o UPM. OPM. 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 OPM.